Uma igreja de portas fechadas para maçons. Uma reportagem publicada por este jornalista deu esta impressão a boa parte dos habitantes de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. A manchete diz, Igreja Católica proíbe participação de maçons em suas atividades em Tupaciguara. A polêmica foi inevitável. Em todas as atividades da igreja em Tupaciguara, a participação de maçons é expressiva. Então a repercussão foi extremamente negativa, ela caiu como uma bomba dentro da sociedade, porque a sociedade, em virtude de nós estarmos residindo e vivendo em uma cidade de 23 mil habitantes, ela congrega todo mundo através da amizade. Então isso aí, caso não seja retratado pelo padre, eu penso assim como jornalista, caso ele não seja retratado pelo padre ou não seja tomado uma outra direção na atitude que ele tomou, isso vai prejudicar extremamente. De um lado, uma das mais antigas instituições religiosas em atividade, a Igreja Católica. De outro, a discreta maçonaria. A decisão de proibir maçons nas atividades da igreja teria sido exposta pelo padre durante uma reunião com coordenadores pastorais. Essa atitude do padre, ela foi disseminada na cidade após uma reunião do grupo do Encontro de Casais em Cristo, o ECC, do qual participam maçons da nossa cidade. Então, através desses maçons, eu fiquei sabendo que o padre havia proibido, terminantemente, de maçons participarem das atividades da igreja. O padre Joedes Castro está na cidade há menos de dois anos e na matriz da Igreja Católica. Cercado pelas imagens sacras e da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Abadia, o pároco procurou minimizar a polêmica. A Igreja Católica tem as portas largas justamente para facilitar o fluxo dos fiéis. Então, a vinda à Igreja é acolhedora para todos. O que aqui a Igreja tem são as suas orientações que também, então, se aqui quer ficar, se aqui queremos trabalhar, todos nós temos que seguir. De acordo com este padre, que é mestre em direito canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o católico que segue as normas da Igreja e se inscreve na maçonaria está em pecado. Permanece de pé o princípio de que quem se inscreve na loja maçônica está em pecado grave. E aqui eu vou ler claramente a Declaração de 83, assinada pelo cardeal Ratzinger, que diz assim, que os fiéis que se inscrevem na maçonaria, abre aspas, estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão, como qualquer pessoa que está em estado grave. Vejam, não se fala de excomunhão. Excomunhão, canonicamente e tecnicamente, é outra coisa, é outra realidade. O Código de 83 não contempla a maçonaria com a pena da excomunhão. No entanto, a Declaração da Doutrina da Fé deixa claro, é um pecado grave. Excomunhão e não poder comungar são duas coisas diferentes. Excomunhão é uma pena. E não poder comungar é uma realidade que qualquer católico pode incorrer quando está em pecado grave. Portanto, para se redimir disso, basta abandonar o pecado, se confessar e está tudo resolvido. Ainda assim, o padre de Itupaciguara agora prefere dizer que as portas da igreja estão abertas para todos, mas que católicos devem servir somente à doutrina católica. Se a pessoa é de uma outra denominação, ela deve procurar ser fiel à sua denominação. Agora, aquele que é fiel na igreja católica, ele então siga a orientação da igreja católica. A orientação da igreja é que sejamos fiéis às suas orientações. E essas orientações vêm do catecismo da igreja católica, do Código de Direito Canônico e do magistério da igreja. Então, não são coisas levezinhas que se dá às vezes para seguir. Então, se a pessoa se coloca fiéis aos princípios católicos, e isso tem que ficar claro, se ela está fiéis aos princípios católicos, então fique fiéis aos princípios católicos. Se ela quer ficar fiel a outros princípios, então que ela fique fiel a esses princípios. A orientação da igreja católica é sobre seus fiéis. Sobre seus fiéis. Se a pessoa é de uma outra denominação, ela deve procurar ser fiel à sua denominação. Agora, aquele que é fiel na igreja católica, ele então siga a orientação da igreja católica. Alguém pode decidir quem irá fazer parte da igreja católica ou da maçonaria? Pode existir católico maçom ou maçom católico? Estas perguntas surgiram aqui em Tupaciguara e estão causando polêmica entre os dois grupos. Nós sentimos entristecidos. Não só eu, falando agora como maçom, porque eu sou maçom, não só eu. Desculpa. Mas é porque... Porque nós somos... Nós somos cidadãos, nós somos comunidade. E esse tipo de ato, te cujo e juro pra você, que fez com que sentíssemos excluídos de uma célula importante da sociedade, que é a religião católica. Então esse ato, ele como família, ele veio, eu acho que, macular um relacionamento que nós maçons tínhamos com a igreja católica. E eu te garanto pra você, como maçom, falando por mim, que eu não posso falar pela loja, não posso falar pelo todo, isso vai prejudicar sensivelmente o andamento da igreja católica em Tupaciguara. Nelei Borges sempre foi católica e reconhece a colaboração de maçons na igreja. Com relação ao maçom, nós temos sim, pessoas maravilhosas dentro da igreja, esposo de ministras da Eucaristia, que são pessoas que eu tenho certeza que ajudam muito dentro da igreja. Então dentro da nossa igreja, a comunidade que é católica mesmo, ele está um pouco mexido com isso que aconteceu. Porque de repente falar que não quer o maçom dentro da igreja, não é isso que foi dito. Apesar disso, ela confirma que a reunião que definiu a proibição de maçons em algumas atividades da igreja realmente existiu. Eu não participei da reunião porque foi uma reunião de encontro com casais. Então eu fiquei sabendo através de uma amiga minha que ele disse que não quer a participação dos maçons nas pastorais. Apesar das evidências, o pároco nega o conteúdo da reportagem publicada pelo jornal local. O que foi dito ali? Foi passada alguma orientação através daquela matéria? Nesse sentido, nesse sentido de... Me ajuda a entender, porque é uma fofoca, não é? Mas o jornalista que arquivou a entrevista que deu origem à polêmica, nos cedeu o áudio da gravação. A igreja católica, através de uma determinação do senhor, de que maçons não poderiam, não vão poder mais participar de atividades ligadas à igreja. Eu vim aqui saber quais os motivos que levaram o senhor a tomar essa decisão. Ela não se fecha à amizade, à maçonaria. E desta maneira, então, participando da igreja católica, eles são orientados a não participar de grupos que tenham ideologia contrária à fé batismal. E assim, então, os católicos devem repensar se fazem parte de um ou de outro grupo. E no caso, como aí foi citado, a maçonaria, então, é uma orientação da igreja há vários anos, conforme o Código de Direito Canônico, que, de fato, pede e leva justamente esta união. Pois, se nasce na igreja católica e depois vai se viver uma fé contrária, então, a pessoa que se coloca é contrária à fé e não a igreja contra as pessoas. Aqui na Diocese de Uberlândia, o bispo não quis gravar entrevista. Dom Paulo Francisco Machado informou por telefone que, pelo menos por enquanto, não vai se manifestar a respeito da polêmica criada em Tupaciguara. Os responsáveis pela maçonaria na região também não quiseram comentar o assunto. Me ajuda a entender, porque é uma fofoca. Me ajuda a entender, porque o Código de Direito Canônico e o Tupaciguara não quiseram comentar. Então, o que a Bíblia deve ter de vir em Tupaciguara.